Se tem uma coisa que a gente gosta aqui no canal é de receber dividendos e eu tenho certeza que com você não é diferente e eu sempre busco trazer atualizações sobre dividendos que se encontram em aberto e no vídeo de hoje vamos falar sobre 4 ações que anunciaram dividendos recentemente além de saber a data com, data de pagamento, os valores, a gente acaba conhecendo novas empresas às vezes você fala, bombeiro, não tenho nenhuma dessa lista é bom você acompanhar esse vídeo, pois você pode conhecer boas pagadoras de dividendos e vamos falar sobre esses valores e também sobre alguns pontos importantes sobre essas 4 empresas e a primeira empresa será a Home 3 como se trata de um juro sobre capital próprio, o valor bruto será de 23 centavos por ação porém existe a incidência de 15% de imposto de renda que é retido na fonte e o valor líquido que irá acarnar a conta do acionista é de 19 centavos por ação o que na cotação atual representa um yield de 1,12 para ter direito a esse juro sobre capital próprio a data com é o dia 20 do 3 de 2023 essa é a data que se você dormir com as ações em carteira você garante o direito a receber esse dividendo que será pago no dia 26 do 4 de 2023 ela é uma empresa que fez o seu dever de casa saiu do prejuízo para um excelente crescimento de lucros ela conseguiu dar a volta por cima e não é à toa que as suas cotações apresentaram um excelente crescimento a partir desse momento da sua reestruturação saindo da casa de 2, 2,50 para 17,19 no momento que eu gravo esse vídeo e além de apresentar esse excelente crescimento da cotação em um período longo, 5 anos somente nos últimos 12 meses ela se valorizou um total de 41,98% e além de estar pagando bons dividendos a empresa tem feito bonificações com bastante frequência hoje o seu dividend yield se encontra em 5,42% PVP atual 1,15% o ideal é que esse indicador preço sobre valor patrimonial seja menor do que 1,5% e o PF preço sobre lucro hoje se encontra em 5,86% o ideal é que esse indicador seja menor do que 15% Benjamin Graham, autor do livro O Investidor Inteligente pagava no máximo 15 vezes pelo lucro de uma empresa e no máximo 1,5 vezes o seu patrimônio líquido naqueles períodos que a empresa sofreu inclusive deu prejuízo ela não pagou dividendos esses dividendos vieram próximo a 2, 3% entre 2015 e 2017 a partir do momento que os seus lucros voltaram a crescer consequentemente ela voltou a pagar bons dividendos e fazer bonificações e não é à toa que se a gente pegar o dividend yield médio dos últimos 5 anos ela se encontra com 10,76% o ideal é que o dividend yield médio seja acima de 6% e a Home 3 se encontra bem acima do que consideramos o ideal a próxima empresa que anunciou o JCP é a Vivit 3 um valor de R$ 0,17 por ação e o valor líquido que irá acarnar a conta do acionista é de R$ 0,14 com esse valor anunciado ela se encontra com 2 dividendos em aberto eu vou mostrar esse atual que ela acabou de anunciar recentemente e posteriormente o seu outro valor que representa um yield muito superior a esses 0,36% na cotação atual para ter direito a esses R$ 0,14 a Datacom é o dia 31 de 3 e ele será pago até 30 de 4 de 2024 essa é a parte ruim da Vivit 3 ela acaba demorando muito a pagar os seus valores anunciados esse é o segundo valor que se encontra em aberto R$ 0,49 por ação o que na cotação atual representa um yield de 1,23% a Datacom é o dia 13 de 4 e o pagamento irá ocorrer no dia 18 de 7 de 2023 nos últimos 12 meses ela apresenta uma queda de 15,9 negociando com um PM bem esticado de 16,45 e está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial ou seja, a empresa está mais barata do que ela vale um PVP de 0,98 não é um grande desconto se a gente considerar frente ao seu valor patrimonial um desconto de apenas 2% dividend yield atual 7,14 a Vivit 3 se trata de uma das maiores vacas leiteiras da bolsa com um alto payout histórico não temos dúvida que ela é uma boa pagadora de dividendos e o que você precisa saber é o que eu citei anteriormente que ela demora muito a pagar os seus dividendos ou seja, tenha consciência que caso você decida entrar em Vivit 3 provavelmente esses dividendos que serão anunciados em 2023 só serão pagos em 2024 quase aconteceu um mega dividendo nesse vídeo da Land 3, a Terra Santa que anunciou um total de R$1,35 por ação porém esse valor será dividido em dois o primeiro pagamento irá ocorrer no dia 28 de 3 de 2023 um total de R$0,88 por ação e o segundo pagamento irá ocorrer no dia 5 de 5 de 2023 e será um total de R$0,47 e se a gente somar esses dois valores eles representam um total de R$1,35 por ação o que na cotação atual R$29,52 representa um yield de 4,58% para ter direito a esse dividendo a Datacom é o dia 17 de 3 a Terra Santa é uma empresa de imobiliário rural hoje ela tem 7 fazendas localizadas em diferentes municípios do Mato Grosso sendo 5 delas arrendadas por um período de 20 anos para a SFC Agrícola ela apresentou uma valorização nos últimos 12 meses de 19% PF 20,7, um PVP de 3,6 e um dividend yield de 0,69 como se trata de uma empresa bem recente na Bolsa de Valores não temos um histórico de dividend yield se a gente considerar 2022 o seu yield foi de 0,71 yield atual 0,69 e com uma média de 0,47 se a gente considerar de 2022 até o momento o próximo anúncio será da Energiza Mato Grosso que possui ações ordinárias e preferenciais e não se esqueça que se trata de um ativo de baixíssima liquidez que anunciou um total de 1,67 em ambas as classes de ações o valor na ação ordinária 1,67 representa um yield de 2,11 na cotação atual e na sua ação preferencial representa um yield de 2,02 a data com para ter direito a esse dividendo é o dia 20 do 3 e o pagamento irá ocorrer no dia 29 do 3 de 2023 Energiza Mato Grosso nos últimos 12 meses apresentou uma valorização de 3,35 hoje se encontra com um PN bem esticado de 14,31 e um PVP de 5,07 e se encontra com um dividend yield de 4,47% e será que a empresa possui um bom histórico de dividend yield? vamos pegar a sua média histórica considerando de 2013 até o momento mesmo se tratando de uma elétrica notem a grande volatividade dos seus dividendos nesse período considerando de 2013 até o momento chegou a operar com um yield próximo a 10% no ano de 2018 depois disso apresentou uma queda bem expressiva um dividendo praticamente montanha-russa com uma média de 2013 até o momento de 2,76% mesmo se tratando de uma elétrica ela não possui um bom histórico de dividend yield e deixe nos comentários se você tem alguma dessas 4 empresas na sua carteira Vivit 3, uma das maiores vacas leiteiras da bolsa Home, uma empresa que saiu do prejuízo para lucros lucros bem parrudos pagando dividendos fazendo grandes bonificações e também a Terra Santa uma empresa pouco falada confesso para vocês que acho que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse ativo que está com um quase, quase mega dividendo em aberto e a Energiza Mato Grosso que é uma empresa de baixa liquidez muito cuidado ao comprar uma empresa apenas para receber o dividendo e depois vender pois na data X o valor do dividendo e juros sobre capital próprio é descontado da cotação e por isso sempre buscamos ter boas empresas em carteira e o dividendo é lógico é sempre consequência um abraço a todos e bons investimentos a energia de boda que nósливamos